Música 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 E aí Lá vou, eu quero ver Me leve pelo mar da seta do céu Sou mais um aventureiro Rumo ao Rio de Janeiro Achei o meu peleiro do Pará Não chore não, meu pai Não chore não, vou sorrir Felicidade, o velho ainda vai partir Pois no balanço das ondas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor, o vento traz esperança Ansiedade Vou navegar, nem buscar da felicidade Eu tô no balanço das ondas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor, o vento traz esperança Ansiedade Vou navegar, nem buscar da felicidade Em cada porto, em cada porto Eu passo, eu deixo um recrato Em conversia Popóres, cultura e hábito Com isso reparto Me aliviar Feito um brilho de salveiro Seca de samba Amor, o mate de futebol Vou vivendo dia a dia Se batendo na magia Eu sei Tu me quer Amor, o esporte Esporte, esporte Coração A maior felicidade Amor, o vento traz esperança E os madrugadas de salveiro Mas as vinte Esporte, esporte E os madrugadas Dois Oa o ação Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL